Eu não sou ninguém Nada posso te dar Mas sei, meu doce bem Que um gesto teu pode fazer minha vida mudar Te amo Sei que nada sou Nada Sem teu amor Eu te juro Juro por Deus Felicidade só pode vir Com os carinhos teus Te amo Eu suplico com todo o meu ser Imploro, peço por favor Embora nada possa dar Eu posso ainda oferecer o meu amor Eu não sou ninguém Nada posso te dar Mas sei, meu doce bem Que um gesto teu pode fazer minha vida mudar Te amo Te amo Te amo Meu Amor 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 Amor